Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, onde trazemos histórias inspiradoras e informações importantes. Hoje, vamos compartilhar a incrível jornada de Maria da Penha, uma mulher que lutou incansavelmente por justiça e igualdade para as mulheres vítimas de violência doméstica. Mas antes de entrarmos em detalhes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, compartilhar este vídeo com seus amigos e deixar seus comentários no final. Sua participação é fundamental! A verdadeira história de Maria da Penha Maia Fernandes é uma história de coragem e perseverança. Ela nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1945, e construiu uma carreira acadêmica, formando-se em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Ceará em 1966. Em 1977, alcançou mais uma conquista ao concluir seu mestrado em parasitologia e análises clínicas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Em 1979, Maria da Penha conheceu Marco Antônio Herédia Viveros, um professor universitário colombiano, e em 1980, eles se casaram e tiveram três filhas. Porém, o que deveria ser uma vida familiar feliz se transformou em um pesadelo de violência doméstica. Marco Antônio era um homem controlador e abusivo, sujeitando Maria da Penha a agressões físicas, emocionais e sexuais. A situação atingiu seu ápice em 1983, quando Marco Antônio tentou assassinar Maria da Penha duas vezes. Na primeira tentativa, ele a tirou em suas costas enquanto ela dormia, deixando-a paraplégica. Na segunda tentativa, ele a empurrou da cadeira de rodas e tentou eletrocutá-la embaixo do chuveiro. A luta de Maria da Penha por justiça durou incríveis 22 anos, durante os quais ela enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo a lentidão da justiça brasileira e a falta de apoio das instituições. Finalmente, em 2001, Marco Antônio foi condenado a 29 anos de prisão, mas chocantemente, ele foi libertado em 2007, cumprindo apenas seis anos de pena. A coragem de Maria da Penha inspirou a criação da Lei Maria da Penha, sancionada em 2006. Essa lei é considerada uma das mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica, trazendo medidas de proteção e amparo às vítimas. Maria da Penha se tornou uma ativista dos direitos das mulheres e uma fonte de inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela nos ensina que é possível superar a violência e lutar por justiça. A história de Maria da Penha é um exemplo de força e determinação. Sua luta contra a violência doméstica e sua contribuição para a criação da Lei Maria da Penha são testemunhos do poder da resistência. Maria da Penha merece ser lembrada e homenageada por sua coragem e esperança. Sua história nos lembra da importância de combater a violência doméstica e proteger as mulheres em todo o mundo. Lembrando, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais histórias inspiradoras como esta. Dê um like neste vídeo, compartilhe com seus amigos para espalhar essa mensagem de esperança, e deixe seus comentários abaixo para compartilhar suas reflexões sobre a história de Maria da Penha. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!